Ele não foge Ou seja quem for Eu vejo alguém parecido comigo Ele é o portador do Omnitrix também Ele importa todos os aliens também Mas eu sou um verdadeiro bem Rápido e não pode vencer Não sei onde ver São de meu relógio Minhas ultinas poderá viver Vem deles, você de vocês será morto Graças a você Eu fiquei negativo Essa irá te salvar Nem seu voz, seus amigos Estiverem em perigo Não vai combater os inimigos Quem vai vencer Seu melhor pode vencer Não importa seja qual for Sou o seu inverso O máximo de um traitor Com o meu DNA Minha formaga eu vou voltar Por isso seu relógio eu vou pegar Eu tô de saco cheio dessa terra Eu só quero comer batata frita Agora com o Velgax você manterá saída E vou te mostrar que eu não sou uma cópia parada Entendendo seu relógio Seus amigos Nem vão dar um nível Quem vai pagar por ter mentido pra mim Não acredito pra mim Não vai ter nem somo ou Adventizar em uma lớpia E vai assistirá O meu relógio de mim E elas me ajudaram a seguir em frente Eu posso ser eu mesmo E já errou o suficiente Autodestrui, sobe o gato que eu estou blefando Então pague pra ver o que vai acontecer Reconhece a minha voz, albita o teu relógio Não faça isso Em 30 segundos ou ele vai ser destruído Quando estiver em perigo Vai combater os inimigos E vai vencer Pode comer, não dá dor Não importa seja qual for Sou o seu inverso O máximo de um traidor Com o meu DNA Minha forma, Galvan, voltar Por isso, seu relógio eu vou pegar Minha forma, não dá dor Benvin Da mesma forma, deixa eu não посмотреть Minha forma,osto nasce Minha forma, amor Minha forma, toda Minha forma, toda Minha forma, portanto quando está Minha forma, trota Minha forma, provavelmente Minha forma, preciso Minha forma, o quarto Minha vacuna Minha forma,osa